Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Bebe um pouco E o assunto é um pouco importante Bebe um pouco mais E o assunto é importante demais Deixa eu ajoelhar na sua frente Calma, respira, lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer casar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele e leva junto Você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta, ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Uns mais meus do que seu E um bem mais seu do que eu Deve um pouco E o assunto é um pouco importante Deve um pouco mais E o assunto é importante demais Deixa eu ajoelhar na sua frente Calma, respira, lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três Você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele e leva junto Você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta, ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Uns mais meu do que o seu E um bem mais seu do que o meu